Boa, boa família, MC Daniel desse lado é o Falcão do Funk Passando pra avisar que eu tô colado no mega zoom Faz o zoom, volta, muita luz, prosperidade Que todo mundo fique rico, milionário, tenha saúde, paz Que Deus ilumine os passos de vocês, tá bom? Tamo junto, obrigado pelo carinho aí, é nóis Beijo do homem, o cara do momento Fala galera do mega zoom, beleza? Meu nome é Samu Kagome Mais uma vez, só que pra mim a primeira vez em Nova Viçosa, na Bahia Eu cheguei aqui já falando, lá ele, lá ela É isso aí, viemos pro bar do chefe, pro show do MC Daniel E hoje vai ser do caramba rapaziada Então, se liga no que vem por aí, já segue o mega zoom Segue o bar do chefe nas redes sociais E se liga no que vem por aí Roda a vinheta Porque agora É nóis É muito nóis, vem com nóis Aqui é o MC Daniel, mais conhecido como Falcão Tubarão, te amo Falcão, te amo Elika, tô, 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 apaixonada Elas manjam, você é muito fã do MC Daniel? Muito, escuto todos os dias Tu é carioca? A gente aí do Rio de Janeiro, veio pra Nova Viçosa, só pro show do MC Daniel Eu não tô acreditando nisso O que vocês vieram caçar aqui em Nova Viçosa? A gente veio atrás dele, né? Aham Essas meninas são demais, viu? O que vocês estão achando da Bahia? Top A gente aprendeu um passe que é assim, ó Fala o passinho, vai A gente tá achando um pé só Um pé só, vai O que que é isso? Não, o seu passo não foi muito bem executado Mas a gente não tá a verdade A gente adorou o sotaque da Bahia e o acarajé, muito bom É, acarajé? Muqueca, já tomou, aprovou? Já, muito bom Bá do chefe, tá legal, aprovado aqui Bá do chefe, melhor lugar da Bahia Bá do chefe, tá legal, aprovado aqui Bá do chefe, melhor lugar da Bahia Mega Azul, te amo, Falcão, te amo Tô, tô apaixonada Apaixonada Apaixona não, porque é que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Manda um alô pra galera do Mega Azul aí, manda um beijo Mega Azul, te amo E se você ainda não conhece as novas coreografias Super O2023, entre E venha sentir o talento Especialistas da dança Recreate Mega Azul Fala galera, estou agora com o grupo de dança Recreate Que fez a abertura do evento aqui no bar do chefe Onde vai ter ainda MC Daniel, MC Tarlon e o DJ Breno Vamos lá Eu vou fazer primeiro umas perguntas com ele, depois eu vou fazer um quadro só para distrair Como que foi o convite para fazer a abertura do evento Bem, a gente no começo a gente já fazia apresentações aqui E aí o nosso patrocinador, que é o Fernando, que é o dono do ambiente, o quadro chefe Ele sempre está nos chamando, nos convidando a estar fazendo a abertura dos shows e dos eventos dele E quanto tempo eu te preparo para fazer essa apresentação de hoje? Que foi um arraso Obrigado Bem, a gente ficou acho que umas duas semanas ensaiando mais ou menos só para essa festa Duas semanas só Olha só Para eu, Mari, conseguir fazer esse dia de apresentação são cinco anos porque eu nem tenho molejo Agora eu vou fazer um quadro com os artistas do evento O quadro é o Pega, Casa ou Mata? Vamos começar pelo MC Daniel MC Daniel, Pega, Casa ou Mata? Pega 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 Segundo TJ Breno, Pega, Casa ou Mata? Mata 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 Deu um pouquinho de ruim, vamos lá Agora Nosso conterrâneo MC Tarlon Menino, esse é pesado Pega 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 Mata Mata Ah, eu pego sim Eu pego Ela disse que pega sim Ela disse que pega sim Acho que deu o ponto do nosso Tarlão Mas enfim Gente, eu espero encontrar vocês por aí algum dia Eu sou nova aqui na Bahia Minha primeira vez na Bahia, vocês acreditam? Minha primeira vez na Bahia Eu estava doidinha para entrar no meio do grupo lá e fazer uma dancinha Aí ó Vai me dar uma aula de swingueira hoje ainda Vai me dar uma aula de swingueira Mandar uma aula de swingueira para ela Ela vai sair daqui aprendendo a dançar com a Godão, hein? Eu vou sair daqui Não, é porque eu já entrei aqui falando lá ele Já entrei falando aquilo falando lá ele Então se eu não sair daqui aprendendo a swingueira Eu não sou eu Mas gente, muito obrigada Linda apresentação de vocês Agora dá um close nesse pessoal bonito Que eles são tudo combinadinho Tá bonitinho Música 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 E aí galera, estamos agora na área do bar, do bar do chefe. Eu vou entrevistar meu amigo agora, como é o seu nome? Iago. Você pretende bebedar todo mundo aqui? Todo mundo, vai ser o show do ano. Eu vou falar, ele fez meu copo, esse copo está muito bom. Na Bahia é totalmente diferente, você vai ser daqui louca, bêbada. O movimento aqui está começando a ferver e a festa só está começando, imagina no final da festa. Vai ser só ladeira abaixo. Muitos funcionários trabalhando neste momento, então pode esperar que a expectativa para essa festa vai ser, esquece. Mas é tudo culpa dele, tá? Pode vir que você vai ser contratada pelo bar do chefe. Agora eu vou deixar o nosso amigo trabalhar. Muito obrigada pela participação. Pode botar álcool no copo desse pessoal que vai dar bom, vai dar bom. Se não der bom, vai dar ruim. Não, não vai dar ruim não. Estamos em Nova Viçosa, na Bahia, lá ele. No bar do chefe tudo é diferenciado. Bar do chefe. Tudo pode acontecer hoje. E hoje a festa vai ser top. Você frequenta bastante o bar do chefe? Com certeza, né? Com certeza. É o melhor lugar de Nova Viçosa? É. Gostei dela, a sinceridade dela é maravilhosa. Você é muito fã do MC Daniel? Com certeza que ele é gostoso. Falou o que, Daniel é o que? Gostoso, né? Ele é o nome da minha vida. Um amor para a vida inteira ou uma noite com o MC Daniel? Uma noite com o MC Daniel. Não, um amor para a vida inteira. Uma noite com o MC Daniel. Vai ser casada, né não? Sim. Manda um beijo para o seu marido para não ficar chateado. Amor, te amo, tá? Pedro Alex. Te amo, vida! Eu amo a Bahia por causa disso. Eu amo a Bahia. Qual o nome dele? Pedro Alex. Pedro Alex. Tamo junto, Pedro. Manda um beijo para o MC Daniel. Ai, MC Daniel. Você é um gostoso. Tamo junto. Ai, meu sonho. Você já sabe qual vinheta vai aparecer agora. Qual aquela vinheta famosa lá? Bota o boi, bota o boi. Bota o boi. Mel Maia vai perder para nós. Mel Maia, abre o olho, Mel Maia. Quem é Mel Maia, meu filho, perto da gente? Mel Maia, cuidado, Mel Maia. Mel Maia, cuidado. Aqui, vem cá. Mel Maia, Mel Maia. Abre o olho, Mel Maia. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Mel Maia, vai perder, hein? Fala aí, galerinha. Tô aqui agora com o polvinho da mesinha. Eu ainda não sei porque eles estão sentados ainda, mas vamos descobrir agora. Vocês estão bebendo desde que horas? Responde você. Eu? Começamos há pouco tempo. E vocês estão parados aqui ainda por quê? Isso é só o aquecimento, estamos descansando, só o aquecimento. Eu tenho medo do quanto o povo levantar aqui da mesa. Vai ser nome e idade agora, nome e idade. Não, sem identificação, mulher. Identificamos já uma Maria Bucilão. Mas o que te atrai no novinho? Ai, minha nossa. Posso deixar em off? Ela vai deixar em off que eu acho que vocês vão ter que descobrir. Maria Negão. Maria Negão. Eu gosto de chocolate. Já deixou, gosta de chocolate. Ai, preto. Ai, preto. Agora, fala baixinho. Ai, preto. Nome, idade, faixa etária? Nádila Assis. Tenho 24 anos. Quem é o da lancha? Quem é o da lancha? Eu achava que o da lancha era o Cabeça Branca. Mas eu acho que a situação está um pouco diferente. Maria Negona. É o Pique Bahia, né? Com certeza. Hoje é domingo. É o quê? 11 e 2 horas da manhã. Vocês trabalham amanhã? Eu sim. 7 horas da manhã. Que horas que vocês trabalham? 7, 7 horas da manhã. Todo mundo. 7 horas da manhã. Isso, gente. É para quebrar o estereótipo que o Brasil todo espalha que o baiano é preguiçoso. Nunca. Nunca é preguiçoso. Nunca é preguiçoso. Essas aqui são as guerreiras que vão trabalhar 7 horas da manhã. Mas não deixem de beber a cachaça. Era para mim trabalhar amanhã também, mas eu só capixava, né? Não vamos prometer nada. Vamos entregar tudo. Eu vou atender esse bordão. Eu entreguei tudo e estou me dando nada hoje. Lá ela, lá ela. Vamos aqui uma veterana. Vamos aqui uma veterana. Ela chamou a gente para atravessar esse camaradinha. Como é seu nome? Reginaldo. Idade? 20. Sexualidade? Nós é de todas. Estado de relacionamento? Solteiro. Eu fiquei sabendo que você está dançando todas aqui hoje. E eu acho que você vai dançar mais ainda. Estou ensinando para elas aqui todas. Eu não sei nada. Então, além de dançar, ele é professor. Então, quer dizer, tudo que ela sabe, ele está ensinando. Isso aí. Vem de Rio de Janeiro e não sabe dançar? Não sei. Eu quero saber se ele vai me ensinar a dançar também daqui a pouco. Daqui a pouco. Só que, mete seu cachorro, mete mete seu cachorro. Você é TikToker? Não, calma aí, hoje... Mais ou menos, mais ou menos. A gente é o MC do Daniel, tem que ser Tubarão, te amo, pai. Tem que ser. Só uma parte, vai. Tubarão, te amo. Volcão, te amo. Érica, estou, 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 estou apaixonada. Vejamos aqui que o pessoal manja mesmo no TikTok. Ela gosta de Balmain, ela olhou, eu também. Calma que esse galpo eu sei. Quer dar uma volta na minha, XT? Certeza que eles estão na fila principal ali do palco, logo no front. Certeza que a gente vai ver eles lá na frente. Mais alguma coisa, gente? Você é baiano? Claro que sou. Lá ele mil vezes. Lá ele, lá ele, lá ele. Sabe o que é lá ele? É... Sai fora. Conversa que eu não entendo, minha cai dentro. Lá ele é uma expressão utilizada para reagir a alguma expressão ambígua, ou seja, de duplo sentido. Pra quem não sabia, agora você sabe. Vamos meter dança. Vamos meter o logo aqui hoje. Então, galera, estamos aqui com mais uma atração da noite, que é o nosso camarada, MC Tarlon. Tarlon, fala pra gente como que foi o convite pra você vir tocar, cantar, na verdade, no Bar do Chefe hoje, na presença de MC Daniel. Cara, primeiramente, maior satisfação. Um forte abraço aí ao Fernando Sequeira, Bar do Chefe, pela colaboração, pela collab. Eu junto com o DJ Caíno do Chapadão. A tropa que é a noite toda, a tropa do NB, só tem vida louca. A tropa do NB, só tem vida louca. A dupla dinâmica hoje que é isso aí. Vamos quebrar tudo hoje aqui no Bar do Chefe. Aguarde aí que é só pedrada, véi. Eles são a dupla dinâmica e eu sou a plateia dinâmica. Porque eu tô ansiosa aqui pra ver o Tarlon arrasando em cima do palco. Agora é o seguinte, Tarlon. Mais cedo, rolou uma brincadeira. Eu fiz o quadro de Pega, Casa ou Mata. E boatos que o Tarlon fez sucesso. Agora uma pergunta pra você. Tarlon, hoje é só profissionalismo ou rola um beijo na boca? Nessa zona, não chama a gente não, né? Paz, não me complica não, Tarlon. Não me complica não. O foco hoje é colocar a real armadilha de fato. Real plug do NB aqui em Nova Viçosa, tá ligado? Até eu cantar ali, eu tô de boa, profissionalismo. Mas quem sabe depois eu encontro uma sortuda, né? E olha só, e olha só. Tá ligado, ó. Tá ele? E a mulher que não dança hoje? Vai ficar um ano menstruada. Por mim, ficava 10 anos sem transar. Fique por dentro. Segue a gente lá, MC Tarlon, no Instagram. Caen vai abrir um novo Instagram, porque hackearam ele aí, ó. Vai ser arroba Caen do Chapadão DJ. Segue lá, tropinha. Porque era muito acesso aí que roubaram, pô. Acharam que era hack, que era fake. Mas era só realidade mesmo. Fique de NB 027. Aqui no NB 073, Caen do Chapadão, MC Tarlon. É isso, mano. Só marcha agora, pra cima. Eu vou fazer uma participação especial, que eu tô no MC Pupoquinha. Mostra o óculos pra galera ver. Fafá, não é Fafá de Belém. É o quê? Fafá, MC Daniel, Falcão. Falcão? Tu é muito fã do MC Daniel? Principalmente dele com a Mel Maia. Bar do Chefe, trazendo essa super atração, curtiu a escolha? Muito. Demais. Você costuma vir no Bar do Chefe? Sim, não perco um até hoje. O Bar do Chefe é porreta, é barril dobrado? Demais. Que isso. Jaine, manda um beijo pra MC Daniel. Beijo e a Mel Maia também. Qual que é a melhor casa de show e bar de Nova Viçosa? Bar do Chefe, não tem erro, gente. Você sempre vem no Bar do Chefe? Sim, sim, sempre. Você é daqui? Sou. Você é daqui? Sou. Você é daqui? Sim. Baianinhas. Baianinha? Baianinha. E MC Daniel, como é que tá a expectativa do MC Daniel? Ah, é mil, né, velho? Vai ser mil grau isso aí. Vai ser mil grau, vai ser mil grau. É a primeira vez de vocês aqui, vocês já são conterrâneos, já vieram mais vezes no Bar do Chefe. Na verdade, já tinha o tempo, a gente não via. E agora a gente tá resgatando isso, dez anos depois. E a gente tá voltando e redescobrindo Nova Viçosa. Vocês são da onde? Vai lá, Darius. Vai lá, Darius. Maravilha, vai lá, Darius. A gente espera um show maravilhoso, incrível. Espera que o sol venha na nuca, porque a gente gosta de amanhecer o dia. Música Fala, galera do Megazum, beleza? Estou aqui com ele, MC Daniel, pela primeira vez na Bahia. Barril dobrado, vixe. Tá gostando da Bahia, nego? Eu tô demais, público muito caloroso, cidade muito linda. Já tô mandando adiar minha passagem que eu quero ficar mais uns dois dias. Caramba, vai curtir então o verãozão aqui na Bahia. Você nunca tinha visitado a Bahia? Eu nunca, eu sempre quis, mas nunca tive dinheiro pra vir. Eu entendo você também, é a minha realidade. Eu quero conhecer todas as cidades, é que eu não tinha dinheiro mesmo. É, agora tá podendo, né? Pra comprar uma passagem, vim aqui ficar na pousada igual essa aqui, bonita pra caramba. Já de beira-mar. Tá vendo, ganhando ainda, tá ganhando pra fazer ainda, né? Pô, mas se eu tivesse dinheiro pra eu pagar, pra eu vir, eu vinha também. Aí, tá vendo? Os fãs vão fazer a Bahia pra te trazer. Pô, tá maluco, eu já vou pensar em vários projetos. Quero vir aqui, quero ficar grande aqui, quero ganhar um público aqui. Bar do Chefe aqui, trazendo você pra fazer esse super showzão. Como é que tá sendo a emoção de estar tocando aqui na Ravissosa? Eu tô ansioso e quero ser bem recebido, né? Vai ser. Mas se eu não for, eu vou tentar ser. Pode dar um todo mundo te esperando lá. Todo mundo. Ele fica feliz demais. Eu não preciso acreditar, porque pra mim é muito longe, né? Tipo, meu sonho é conhecer aqui. Aí eu vim aqui já e imaginar que pessoas daqui me conhecem, eu já fico muito feliz. Aí vim daqui e imaginar que pessoas me conhecem, cantam minha música, estão me esperando no local. Pra mim é tipo... Surreal. É, tipo surreal. Tipo, impossível. Vamos lá. Minhas primeiras perguntas são sobre Fiat. Se você pudesse voltar no tempo e fazer um feat, com alguma música sua ou com alguém, você tem em mente qual seria a música ou qual pessoa que você gostaria de fazer um feat? Voltar no tempo não, porque eu acho que Deus escreve certo e cada coisa tem... Cada momento se encaixa num determinado item. Deus escreve certo por linhas tortas ou certo por linhas certas. Então se eu pudesse fazer um feat, eu vou fazer. Quero fazer um com o Léo Santana, pô. Com o Kuleu, já conversei com o Léo, falei que eu sou fã dele, ele me respondeu faz umas duas semanas. Eu acompanho o trabalho dele, ele falou que acompanha o meu também. Pô, tá maluco, é um gigante. Eu não acredito nem que o Léo me respondeu, nem que ele sabe quem sou eu. Pra mim é muito doideira mesmo, não acredito. Eu tenho certeza que o povo da Bahia adoraria um feat com o Léo Santana. Certeza, já adoro uma swingueira. Você se inspira em algum artista nacional ou internacional? Ah, em vários? Pô, se eu falar aqui vai uma lista extensa, em vários. Pô, daqui, Ivete, Xande, o Léo. Ah, pô, Maíra Safadão, Gustavo Lima. Isso aí vai embora. Maíra Maraíza, Mariela Mendonça, Hariel, Matuí. Mas no início da sua carreira, teve algum que mais te marcou? Ah, Charlie Brown e Hariel. Charlie Brown. Charlie Brown. Na veia. É, Charlie Brown. Jogo rápido aqui, de pergunta, só pra gente finalizar. Jogo com o Neymar. Um jogo comemorativo com o Neymar ou um tour pela Europa? Um jogo comemorativo com o Neymar. Nossa, aí o menino gosta. É, louco, sem conhecê-lo, eu já amava ele. Agora que eu conheço ele, eu amo mais ainda. Gente, boa demais, cara, tudo bem. Ficar um mês sem beber ou um mês sem fazer amor? Um mês sem beber, pô. Só se eu fosse, pô, doido por beber, igual meu tio Urias, né? Se tivesse a oportunidade de fazer um filme, gostaria de contracionar com o Vin Diesel ou com o Jim Carrey? Jim Carrey. Ah, tá maluco, já, já, já fez, pô, agora que eu vi que você é profissional excelente. Você viu aí? Ah, aí gostou? Ah, moleque. Eu sou o máscara por causa do Jim Carrey, desde pequeno eu sou fã dele, as caretas, tudo, que demais, alguém me segura, isso tá na hora da festa. Se pudesse ser qualquer pessoa no mundo, qual seria, por quê? Seria aí? Sem ser eu? É. Quem eu seria? Quem seria por um dia? Por um dia? Pô, o Neymar. Neymar, né? Eu também. Eu também. Você imputei alguém que não, pô, o Neymar. Eu queria também ser um de o Léo Santana. O Léo Santana, né? É, o gigante. Ah, gigante. Então, lá, requebra. Ele vem da Bahia. Você sabe o significado de lá ele aqui na Bahia? Não sei, mas eu quero saber porque eu já quero falar nos meus históricos. Lá ele. Uma explicação da língua portuguesa básica. Lá ele é uma expressão utilizada para reagir a alguma frase ambígua, ou seja, de duplo sentido. Pode ir na frente que eu vou por trás. Lá ele. O Falcão é todo bonitão, gente boa. Lá ele. Não tá errado, porra. Não é assim. O lá ele é uma expressão assim, que ele é um contra-golpe à masculinidade que tá sendo atingida ali. Ninguém tá ligando. Um sonho que falta realizar. Um sonho que falta realizar. Dar uma casa para todos os meus amigos e deixar minha família bem. Minha família e meus amigos bem, igual eu tô bem. O que foi mais difícil? Fazer sucesso no Brasil ou conquistar meu Maia? Fazer sucesso no Brasil. Fazer sucesso no Brasil. A minha Maia é que me deu ideia. Foi ela que me quis. Foi ela que me chamou. Não adianta ela fingir que ia... Ah, eu só queria uma amizade. Ah, é meu ator. Você que me deu ideia. Tá ligado, amor. Cuidado, meu. Você que me deu ideia. Você que me deu ideia. Oi, tudo bem? Falei, quem é a dona? Falei, dona do quê? Dona do seu coração. Falei, ah... Toma, receba. Aí ela era, eu queria amizade. Falando que é dona do meu coração. Ah, tá bom. Ela já queria ser dona do coração do Fafá. Eu amo a Bahia e eu queria visitar a Bahia. Você que me conhecesse, então eu te falei assim, eu não tô nem acreditando que vocês querem fazer entrevista comigo. Ah, para com isso! Sobre questão agora com a Mel Maia, profissionalismo e pessoal. Numa novela, ela tem que fazer um beijo técnico. Meu Deus! Como seria a sua reação? É, cara... Seria comum, pô. Eu acho que, tipo assim, se eu impusesse algo que ela pode ou não fazer, eu já estaria errado. Exato. Porque ela faz o que ela quer e ela manda nela, eu não mando nela. Aí vai para outra causa, que é o trabalho dela. Como que eu vou falar que ela não pode fazer o trabalho dela, sendo que eu conheci ela já fazendo o trabalho dela? Tipo assim, não tem como. É como se ela falasse assim, ó. Você vai fazer música só para homem. Aí não tem como. Aí eu falo, pô, mas música fala de homem, fala de relacionamento, fala de mulher, fala de... Não tem como você pedir para eu fazer algo, sendo que você me conheceu já fazendo. Entendeu? E a novela é ficção, e a música muitas vezes é verdade e muitas vezes é ficção também. Então, tipo assim, não é porque eu namoro que eu vou fazer música só de quem namora. Isso não tem sentido, eu vou fazer música de quem namora, de quem não namora, de quem é fiel, de quem trai, de quem... Vou fazer de tudo. Ela está atuando, então tem novela que ela vai beijar, tem novela que ela não vai. Então, tipo assim, eu colocar isso em proibir e tal, tipo assim, isso não tem nem muita... Lógica. Não tem lógica. Isso fica a dica para todos os homens do Brasil, respeitem o trampo da sua mina. Pô, tá maluca, tipo, um namorado seu falar que você não pode me entrevistar aqui porque, tipo, não tem sentido, né? Tipo, é o seu trabalho, então não tem muito sentido. E é nóis, tamo junto. É nóis, tamo junto, Bahia Barril dobrado, porra. Chama, Falcão, te amo. Ele quer fazer o seguinte, ele quer te aplicar uma cantada. Se for boa, cê beija. Se não for, ó, 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 entendeu? Volta a cantar. Minha mãe falou para me seguir meus sonhos, então passa seu arroba. E aí, quer ficar comigo? Não, não tem graça. Não tem graça. Zero a dez. Número um do funk nacional. Posso passar outra? Passa outra vez com o que? Me passa o endereço da sua casa. Prepare-se. É que minha mãe mandou eu tomar um na vida. Gostou? Não. Eu vou te ensinar uma boa. Vai, vai, vai. Havia dois dos cios no bosque. O beija eu e o me beija. O beija eu morreu. Quem ficou? Tá viajando. Dá um tapinha na cara dele, vai. É foda. Isso é o bando do chefe. Bonde dos derrotados. O cara quer falar com você aí, ó. Você quer, topa fazer um quadro? Você tem 30 segundos para dar um selinho em uma menina, não pode ser eu. Eu só iria se fosse você. Eu digo ou vocês dizem? Eu digo ou vocês dizem? Sei não, sei não. Como que você vai chegar numa menina desse jeito, você não quer passar a cantata pra mina? Eu vou passar uma pra você. Passa, passa. Qual a diferença da toalha, de mim pra toalha? Eu sei essa, só que eu esqueci a resposta. Que a toalha serve pra te secar e eu pra te deixar molhada. Eu ouvi isso numa música. Mereçam um beijo, um selinho? Não. Mas foi boa? É, depende da pessoa que você vai abordar. Eu acho que as minhas são melhores, mas eu não vou explanar. Eu não gosto muito disso. Hoje em Bar do Chefe tem um pagodeira que não pode faltar e tem funk também. Você curte funk? Ou mais, né, velho? O Bar do Chefe é chefe, né, velho? Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe, né, pai? Olha... Se você não me ama... Você veio pra casa solteira, namorando casado? Eu sou casado. Cadê sua esposa? Em casa dormindo. Como que você tem coragem de deixá-la em casa dormindo? Ela quis descansar, né? Ela mandou eu vim, eu vim por ela. Asal dela, né? Ela mandou eu vim, eu vim por ela. Se ela deixar eu vim, eu vim logo. Se ela dizer que eu vim só amanhã, é só amanhã. Queimada em homem é mulher, sabe? Ah, queimada tua namorada? Minha namorada é queimada mesmo. Eu não me governo, não. Vai curtir por ela? Vou curtir por ela. Vai beber por ela? Vou beber por ela. Por todo mundo, velho. Quando você beijar na boca pensando nela? Beijar na boca não pode. E saio de cabeça erguida. Tá ansioso pelo show? Porra, primeira vez, né, velho? Nós temos que ficar ansioso. Mas o importante é curtir. A primeira vez, a gente nunca esquece. Não vai doer. Lá nela. Lá ele. E aí, galera? Curtiram bastante? Caraca. Só outro desse, hein? Sensacional, irmão. Nada a falar. Sensacional o show do MC Daniel. Muito bom. Agora a pergunta, vocês conseguiram beijar na boca hoje? Eu já. Você que viu? Eu já. Tamo junto. Quem diria? Eu tô esgotada. Eu acho que eu vou ficar 24 horas do mês. Repõe energia que eu gastei aqui hoje. Certo. Eu certo. E é isso aí, galerinha. Salve, salve, tropinha. Deixa a roupa do Insta de vocês. Arroba Luiz Eduardo Underline Ferreira. BTC Marcos. Espero vocês. E é isso aí. Eu não tô legal, não. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Todo mundo. Acabou. 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 Fica aí, senhor. Fica aí, senhor. E aí, galera do Megazul. Esse foi o Super Show aqui no Bar do Chefe MC Daniel. E diversas atrações, né, Maria? E aí, gostou? Eu gosto. Eu tô cansada, tá? Foi bom. Feça. Eu acho que eu tirei energia não sei de onde. Que tem dois dias que eu só dormi três horas. Nada a ver. E eu acho que nem sei que dia que eu vou dormir. Porque segunda-feira vai ser longa. Eu acho que eu levei de verdade. Eu acho que eu levei de verdade. Lá, ele! Se quiser dar até um foco no lema desse cara aqui, ó. Quem quiser emprego, me procure, porque hoje eu vou dar trabalho. Hoje eu dei trabalho. É isso aí, galera. No domingo à noite, madrugamos aqui em Nova Viçosa. Já é segunda. Já, galera, ficou pro show. Que loucura que é a Bahia. E se você gostou, segue aí Bar do Chefe pra acompanhar as fotos e também tudo que rolou de melhor desse Super Show do MC Daniel. Segue TV Mega Azul e segue também... Arroba Atá Underline Mari. Segue eu também, arroba Samuca com K, Gomes com Z. Samuca Gomes, muito obrigado pela sua audiência. E é nóis. Valeu e tchau.